Oi, maravilha do céu! A paz do Senhor para todo o povo aí do grupo Aqui quem fala é o Ginaldo Alves Estamos juntos aqui com o meu primo Jair Dá um bom dia, boa tarde aí pessoal Quase boa tarde É quase Bom dia, boa tarde É, dá um dia alguma vez Cadê o povo aí do Facebook? Vamos lá gente, vamos esperar um pouco aí o pessoal chegar É... Para nós é um motivo de grande alegria de estar aqui Fazendo... Olha, já tem uma pessoa já Fazendo essa live tem duas já Ai, o povo tá aparecendo já Que Deus abençoe a vida de todos Todos vocês que estão aí nos assistindo Antônio Fernandes Que Deus abençoe a sua vida, varão Pode ficar à vontade, pode fazer comentário que é bom Pode ficar à vontade aí pessoal Fala o nome da cidade de vocês Dando um bom dia ali Dando um bom dia, é um bom dia Maravilha do céu Boa tarde Olha, Milena Aí gente Depois tem ele Maravilha do céu Já tem seis pessoas Gente, fala o seguinte Compartilha aí com seus amigos do seu Facebook aí Para o povo do seu Facebook também Assistir a gente aí Essa live abençoada Já tem sete pessoas já Olha aí Camargo aí Tony Camargo Que Deus abençoe, varão Muito obrigado Você tá aí Dando uma força maravilhosa aí Compartilha aí, tá? Com seus amigos aí Seu Facebook Bom? José Wellington Que Deus abençoe a sua vida Tá, mas é um prazer imenso Aqui, ó José É, não Olha, tem gente que fazer um comentário aí Maravilha do céu Gente, compartilha aí com o pessoal do seu Facebook, tá? Estamos aí na ativa novamente aí Junto com o meu primo aqui, Jair Que sempre A gente estamos juntos aí fazendo vídeo Dando uma força Vamos lá? Cantar um novo abençoado pessoal aí Já tem onze pessoas já Tá bom Vamos lá? Vamos começar essa nova abençoada Vamos começar essa massa aí Rapaz, a gente inventou o Cafu Tá pedindo algum ainda aí, né? Gente, pode ficar abençoado Ó, Samuel Valiente É Aí, ó Compartilha aí com o pessoal aí, tá bom? Deixa eu ver o que foi que fez aquilo aí, Jair É Hã? Ande boa, eu acho que é o pessoal Vamos lá, mano Gente, cadê o povo abençoado? Vamos lá, pode comentar Contato para show Tá pedindo, Jair É Vamos lá Fala o teu contato aí, Jair Sabe de qual? Tu tá sem WhatsApp? Tô não Tô com WhatsApp, gente É Vou falar o meu contato aí, tá? É Zero onze Que é de São Paulo ainda Zero onze É zero onze Mas esse é o Zap É o Zap É o Zap Esse é o Zap, tá, gente? É o meu É zero onze Nove nove dois Trinta e seis Vinte e oito sete cinco Zero onze Nove nove dois Trinta e seis Vinte e oito sete cinco Tá bom? Aí, ó Tem gente abençoada É assistindo a gente Vamos lá, Jair Nós vamos abençoar Qual? Fala, Cássaro 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 O que passou Fala, Cássaro Fala, Cássaro Fala, Cássaro Fala, Cássaro Fala, Cássaro Eita, maravilha Já tem fã na área Fala, Cássaro Fala, Cássaro Fala, Cássaro Rio Grande do Sul Interior de São Paulo Maravilha Célia Alves Parabéns, Naldo Obrigado Pode ficar à vontade Vamos lá Pode ser em sol Vamos lá Eita, maravilha Compartilha aí Com o pessoal do seu Facebook Tá bom? Só não tá mostrando muito, né, Jair? Tá com a mais aí Tá com a mais aí Tá com a mais aí Tá sossegada Tá sossegada aí Maravilha Oxe, o cenário tá top aí Tá bom? Solo Vamos lá então Danilo JC Você foi chamado pra ser vencedor E por que querer parar na caminhada? Acredite, tudo isso vai passar E o hino da vitória Você irá cantar Deus não prova o crente além das forças, não Ele sabe até onde você pode suportar Essa lágrima em teu rosto Deus vai enxugar E as promessas E as promessas que Ele fez Se cumprirá Só depende de você pra isso acontecer Levante a cabeça E tome posse da vitória E tome posse da vitória Passa o céu e passa a terra Tudo vai passar Com as próprias mãos Não tem ponto ou interrogação A vitória é garantida A vitória é garantida Passa o céu e passa a terra Maravilha Maravilha do céu Essa lágrima em teu rosto Deus vai enxugar E as promessas E as promessas que Ele fez Se cumprirá Em sua vida Só depende de você Só depende de você pra isso acontecer Levante a cabeça E tome posse da vitória Passa o céu e passa a terra Tudo vai passar Mas o que Deus te prometeu Se cumprirá Em sua vida Desescreveu A sua história Com as próprias mãos Não tem ponto ou interrogação A vitória é garantida Desescreveu a sua história Com as próprias mãos Não tem ponto ou interrogação A vitória é garantida Não tem ponto ou interrogação Realizar em sua vida Ainda vaso Deus é contigo É igual a merda Manda alusão pra Samuel Cadê Manoel? Manoel tá na Bahia Olha Manoel eu tô cantando aqui Mas eu sou fraco demais pra tu Tem que estar aqui tu Eita maravilha Qual é o próximo menino? Gente pode ficar a vontade Pode fazer pedido aí tá? Comentário comentário Vamos escutar Chega de sofrer Samuel Valiente Maravilha varão Pode ficar a vontade tá bom? Vai Tô um pouco enfermo da garganta Mas pra louvar a Deus então vamos Adriano Eita maravilha rapaz Ô varão Esse tomado né? Esse é original né? É original Chega de sofrer É Pediram Qual foi a única Pediram mesmo? Chega de sofrer Chega de sofrer né? Que ele tem esse problema É É É Chega de sofrer Esperar aqui Dá uma puxada Tá Esse aí tá bom né? Já está falando então mano É de baixo então vai vir Tá ruim isso Eu também Vamos Gostei parabéns Maravilha vamos Teu problema pra Deus não é nada Chega de sofrer Chega de chorar Essa prova vai passar Ela dá para Já bateu em tantas portas E não encontrou resposta Foi só decepção Na escola da tristeza Você já fez faculdade E o final foi sempre Solidão Solidão Mas chegou a sua hora Tome posse da vitória Deus vai entregar Em tuas mãos Você nasceu pra vencer Então pare de sofrer Jesus Cristo quer te libertar Chega Chega desse sofrimento Chega desse sofrimento A partir desse momento A partir desse momento Sua vida vai mudar E não foi Você nasceu pra vencer Então pare de sofrer Então pare de sofrer Jesus Cristo quer te libertar Chega desse sofrimento A partir desse momento A partir desse momento A partir desse momento Sua vida vai mudar Na escola da tristeza Você já fez faculdade Você já fez faculdade E o final foi sempre Solidão 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 Mas chegou a sua hora A hora Homem e posse da vitória Deus vai entregar Em suas mãos Você nasceu pra vencer Você nasceu pra vencer Então pare de sofrer Jesus Cristo quer te libertar Se chega desse sofrimento A partir desse momento Sua vida vai mudar Você nasceu pra vencer Então pare de sofrer Jesus Cristo quer te libertar Chega desse sofrimento A partir desse momento Sua vida vai mudar Mas chega desse sofrimento A partir desse momento Sua vida vai mudar Eita maravilha do céu Valeu Soraya Mantes É Veja isso É isso mesmo Quero mandar um abraço Muito obrigado Está dando os parabéns Valeu Glórias a Deus Deus abençoe vocês Bíblia Comentou aí o tal de Bíblia Comentando aí Vazio Quero trazer você Para me cantar aqui Monte Alto São Paulo Monte Alto Então vamos sim Eita maravilha E vou levar mais o meu tocador aqui Meu primo Jair Chegado Para a gente ir né Jair Vê se tem um pedido aí Olha aí Estão pedindo Eu estou indo aqui Olha Célia Alves Canta um hino Para mim Tempestade Vamos Tempestade Vamos cantar sim Célia Vamos cantar agora Compartilha aí no teu Facebook Com teus amigos Para ajudar nessa live Abençoada Está deixando até o contato aqui A gente do Zap Vem louvar aqui Me chame lá no meu Zap E vem louvar aqui É isso aí mesmo Que foi o comentário Maravilha A gente vamos sim Gente Contato para convite Vou deixar aqui o contato Jair Porque fica melhor A gente vamos cantar sim Célia Esse é o meu Zap Vou dar o meu Zap Se Jair quiser passar o dele Pode sim Falando comigo Fala com o Jair Contato gente Para Para você convidar Para cantar em alguma igreja E a gente É 011 992 36 2875 Tá Eita Helena Maria Eu não pedi o dia de sol Daqui a pouco Daqui a pouco Vamos cantar dia de sol É gesto fino né É Vamos Daqui a pouco Pronto Vamos lá Célia minha prima Ninha Tá bom demais Vamos lá Vai Se logo abençoar A tempestade vai passar Da tua vida Uma nova história Jesus Cristo Ele vai escrever Tempestade chega Vai embora Logo vem a chuva de vitória Quem te fez chorar Vai levantar E te aplaudir De pé Me vai lembrar De um certo Um homem Temente a Deus Foi provado e humilhado Mesmo assim Já não desistir Perdeu tudo Que ele tinha Eita mano Tem gente ligando aqui Vamos lá De novo Deus e Deus Tudo em dor Louvado seja o nome Do Senhor Você foi chamado Incapacitado Incapacitado Pega essa arma na batalha Ele conta com você Você foi chamado E foi aprovado Essa luta não é tua Meu irmão Ela é de Deus Quando Deus quer operar Ninguém pode impedir Abre porta onde não há Só pra te fazer feliz Ele abate o exaltado Exalta o humilhado Ele vai te abençoar Hoje aqui nesse lugar Você foi chamado Incapacitado Pega essa arma na batalha Ele conta com você Você foi chamado E foi aprovado Essa luta não é tua Meu irmão Ela é de Deus Essa luta não é tua Meu irmão Ela é de Deus Essa luta não é tua Essa luta não é tua Gente Essa pausazinha Que tá dando aí É porque tem gente Ligando aqui Tá bom Mas vamos continuar assim A live aí Tá bom Volta lá Volta lá Isso Maravilha do céu Vocês cantam muito Que Deus te abençoe sempre Dia de sol Dia de sol Deus está com você Amém Obrigado Vininha Isso E tá bom Vai Vai Vem Eu hoje estou bem Mas já recebi mal Sou dia de sol Mas já fui temporal Fui barco a derivar Fui noite sem lua Leirão sem calor Hoje eu sou verdade Mas já fui engano Já fui ponte seca Hoje eu sou um oceano Alma ferida Coração quebrado Jesus consertou Acabou isso Eu andei Eu andei sem destino Vejo a razão Na estrada da vida Eu fui na contramão Mergulhei de cabeça No abismo sem fim Loucura e tristeza Eram parte de mim No terrível espinho Do pecado eu pisei A ponte entre a vida E a morte eu usei Outro lado eu vi Meus pedaços do chão Minha alma vagar Na escuridão Nas garras da morte O Senhor me arrancou Me mostrou a verdade Que eu nunca quis ver Acordei De um pesadelo E voltei a viver Que eu hoje estou bem Mas já estive mal Sou dia de sol Mas já fui temporal Fui barco à deriva Fui noite sem lua Leirão sem calor Hoje eu sou verdade Mas já fui engano Já fui ponte seca Hoje eu sou um oceano Alma ferida Alma ferida Coração quebrado Jesus consertou Oh maravilha do céu Oh varão Oh varão Oh varão Paz do senhor Bota os comentários aqui Canta aí Tão mandando cantar Aqui é Tem um varão aqui Você Começou sempre Fui outro comentário aí Ok A partir daqui Olha aí Canta e louvor Paixão pela minha Pra gente sabe Vamos É para se como É O varão aqui Billy A gente vai te chamar lá No zap Me chama no zap Vou instalar hoje Tem que instalar hoje Instalar hoje O teu zap Rapaz do senhor Esse Jair Serbondo Violão Estou dizendo aqui Olha aí Aqui Está aparecendo aqui Esse camarada Quem é ele? Aqui é meu tocador Ninguém vai tirar meu tocador não Olha Qual foi ele? Dá para ir Presença como é? Assim como o Moisés sugeriu Eu acho que esse zinho aqui dá quanto? Esse zinho é bom Eu acho que escutei esse zinho só antes Não escutei muito não Acho que é aqui Assim como o Moisés sugeriu O senhor e com ele Eu não posso andar Um segundo No mundo sente Me desculpe se sou exigente Quando digo que sou eu não vou É paixão pela sua presença Senhor Como o João se encontrou Num estado De grande miséria Ele disse com a voz Segunda No prato No prato De dor Ó meu Deus Que saudade Que eu sinto O tempo que o Senhor Me guardou É paixão Pela sua presença Senhor Paixão pela sua presença Senhor É o instinto O seu grande amor Quando entro Quando entro na igreja Ajoelho Pra falar contigo Eu choro É paixão pela sua presença Senhor Eita O varão O varão A gente vamos dar uma ensada Nesse vovô aí A gente só tá fazendo a basezinha Porque Tem mais comentário aí? Obrigado Vamos meu cantor Flavinho 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 Luisa Flavio Um abraço meu querido Olha Obrigado 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 Amo vocês Não saiu muito bem não Não saiu muito bem não Não saiu muito bem não O varão Porque é assim Não saiu da língua Eita Maravilha Vamos mais uma Olha Paulo Sérgio Um abraço meu querido Que tal isso Olha pra Célia Que é que é Célia Vamos uma abençoada De outro cantor abençoada Volta aí vai Mais uma Dá um e-boi Ser especial Faz uma pausazinha Salve Eita maravilha Esse louvor aqui Que eu vou cantar Manda pra Manoel Manoel vai sim É Quero oferecer aqui pra Manoel Meu parceiro Que está lá na Bahia Cinto do Mato Um alô lá pra Cinto do Mato Que Deus abençoe Daqui um dia a gente chega lá Pra fazer um Louvor abençoado Na igreja do pastor Disley Que Deus abençoe meu querido Maravilha do céu Esse louvor é pra quem Está afastado Do caminho do Senhor É esse louvor Fala fortemente E você que está afastado Do caminho do Senhor Aceita ele quanto é tempo Assim como eu Cheguei de volta Você também pode chegar Com a sua vitória Vai Você Anaílto José Olha aí Meu primo Anaílto Vamos lá Você Você Vai Você É especial Quem te deu uma vida Destruiu a forma Não fez ontem igual Você Ainda não perdeu Você não é folha Você é alguém Um coração de Deus O que se pede pelo ar É folha e pó O que não serve pra usar Vaguei que é só E você não vive só Você é vaso de valor Quem já nasceu Tem que entender Quem já venceu Teve o direito de vencer Aconteceu Isso eu já sei de cor Você é vaso de valor Você precisa acreditar E quem é filho É herdeiro E quem nasceu Pra governar Deus usa até no cativeiro Esse tempo vai passar Não desista de orar Deus é fiel e verdadeiro E se você disser pra mim Que já foi vaso e está quebrado E por enquanto estar assim Jogado aos cantos em consado Eu prefiro insistir Que o oleiro estar aqui Pra mudar o seu estado Você é especial Quem te deu uma vida Destruiu a forma Não fez outro igual Você ainda não perdeu Você não é folha Você é alguém Você é alguém Num coração de Deus Sobe Você é especial Quem te deu uma vida Quem te deu uma vida Destruiu a forma Destruiu a forma Não fez outro igual Você ainda não perdeu Você não é folha Você é alguém Num coração de Deus Você é alguém Coração de Deus Corre pra Jair Estão dizendo que Jair você é Nota 10 no violão Meu filho Quem é esse Flavinho? O menino é bom Flavinho Esse Flavinho Quem é? Acho que é Flavinho o primo É Flavinho da Vila Eita meu primo Um abraço Tira onda Flo lá de Olha pra isso De longe Flo Flo Um abraço Minha amiga Trabalhava comigo lá na Roplã Lá no interior de São Paulo Quero mandar um abraço Pra Pilar do Sul Cidade boa Maravilhosa Quero mandar um abraço Pra Carla Maria Minha prima Lá de Pereirinha Que está aí assistindo a gente Um abraço minha prima É... Compartilha aí tá com seus amigos Canta muito bonito Obrigado Pilar do Sul Um abraço Um abraço tá bom? Perto de Sorocaba Quero mandar um abraço Pra João Batista Nosso vereador De lá do Pilar do Sul João Batista João Batista Mano forte né? Quero mandar um abraço Pro meu parceiro Adriano Que está aí É... Ouvindo essa live maravilhosa Que Deus abençoe É nóis É Flavinho 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 do Curió Eita É... Vamos lá Mais uma Que Deus abençoe você Amém Muito obrigado Vamos mais uma Jair Fica aí Outro louvor Dos Levitas Qualquer um aí De Gesso Fino Vamos lá Gente Pode ficar à vontade Tá bom? Tá bom gente? Pode pedir música aí Que assim na hora foge da memória A gente tem que... Vocês tem que ir lembrando aí É... Tem aquela lá Que é muito boa também Carpiteiro Sabe lá? Carpiteiro Tem? Tem? O tom do teu tom é? Ela é em... Não conheço que é apenas um menino Tem aquela também Ele faz de tudo pra vender o bafo Vamos ver se vai ver É isso aí Vai, vai, vai Você sabe o solo E quer ver o solo Vai no teclado Teclado? Daqui a dia vamos fazer uma live no teclado O menino é bom em tudo É teclado É guitarra É baixo O menino é bom Flávio Eu só gostava de Cantar seu hino Gostava não Você gosta Vamos mais uma Oh, maravilha Vai Mais um Mais um Todas as promessas que Deus fez na briga São pra mim E eu conheço o segredo para conquistar Existe um atalho onde eu chego mais depressa É somente colocar a minha vida no altar É somente colocar a minha vida no altar Sacrificio vivo santo agradável ao Senhor É viver em sua dependência firme pela fé Ter vida consagrada afastada do pecado Mas o diabo também sabe disso e não quer Ele faz de tudo pra me derrubar Usa as dimanhas pra me enganar Mas tá amarrado Mas tá amarrado Ele é derrotado Eu não vou parar Toda madrugada Toda madrugada Eu faço clamor Quebra a maldição Em nome do Senhor Detesto o diabo Não sou conformado Eu sou vencedor Eu não quero apenas melhorar de vida Eu preciso de mudança radical Quero ver a glória de Deus revelada Tem que acontecer o sobrenatural Tem que acontecer o sobrenatural Em seu nome eu enfrento o inferno Determino o fim da tribulação Os demônios já estão envergonhados A vitória já está em minhas mãos Eu não quero apenas melhorar de vida Eu preciso de mudança radical Quero ver a glória de Deus revelada Tem que acontecer o sobrenatural Em seu nome eu enfrento o inferno Determino o fim da tribulação Os demônios já estão envergonhados A vitória já está em minhas mãos Minhas mãos Ele faz de tudo pra me derrubar Os astimanhas pra me enganar Mas tá amarrado Ele é derrotado Ele é derrotado Eu não vou parar Toda madrugada Eu faço clamor Quebro a maldição Em nome do Senhor Detesto o diabo Não sou conformado Eu sou vencedor Eu não quero apenas melhorar de vida Eu preciso de mudança radical Quero ver a glória de Deus revelada Tem que acontecer o sobrenatural Tem que acontecer o sobrenatural Em seu nome eu enfrento o inferno Determino o fim da tribulação Os demônios já estão envergonhados A vitória já está em minhas mãos Eu não quero apenas melhorar de vida Quero ver a glória de Deus revelada Tem que acontecer o sobrenatural Em seu nome eu enfrento o inferno Determino o fim da tribulação Os demônios já estão envergonhados A vitória já estará em minhas mãos Minhas mãos Em minhas mãos A vitória já estará em minhas mãos Em minhas mãos Em minhas mãos Oh, maravilha! Quando eu entro no meu quarto Não estou muito bom da garganta Mas não dá para ir Isso é bom assim agora, né? A segunda voz aqui é fraca Canta quando entro no meu quarto Maravilha Nesse tom só Tem outra pessoa Canta o louvor Companheiro Companheiro Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus O amor Que aquece Que aquece a minha madrugada Jesus Jesus é o rio Jesus é o rio Cujas correntes Vieira Vieira Chega quando eu mais preciso Se estou triste Traz um sorriso Ele é o início Ele é o fim Ele é tudo pra mim Por isso é que eu digo Jesus é a chuva Que é um sorriso Que aquece Que aquece a minha madrugada Que aquece a minha madrugada Que aquece a minha madrugada Jesus é o rio Cujas correntes Matam minha sede O meu cansaço Ele é como uma rede Que tranquilo Me faz descansar E com ele viajar Que tranquilo me faz descansar E com ele viajar Aqui Olha em cima, vai olhando Chama Chama Não, vai Quando eu pedi, é, Carla Maria pediu uma também Quando eu pedi para o meu quarto, né? É, vamos tocar ela agora? Vai Vai, né? Foi a cor Vamos lá Vamos atender o pedido de Carla, minha prima Um abraço, tá bom? Para que ele se vá Eu conto pra ele Os problemas meus Tá dando um erro Deu um erro aí, deu um erro Deu um errozinho, vamos lá Não Não Quando eu entro no meu quarto Pra falar com Deus Eu conto pra ele Os problemas meus Te peço ajuda Sei que errei e vim Pra te pedir perdão E a ti entrego o meu coração Me dê outra chance Vou recomeçar tudo de novo Estou arrependido do que fiz Sei que não mereço, mas confesso que eu errei Quem se humilha com certeza Alcança a alcança a vitória Mesmo que muitos me digam que não Me atirem pedra Me lancem no chão Não Não vai me fazer parar Não vai me fazer parar Não Gostei o Deus que cuida de mim Operando ele Quem pode impedir A minha vitória Comece No meu quarto Pra falar com Deus Agora 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 Quando eu entro no meu quarto Pra falar com Deus Eu conto pra ele Os problemas meus Te peço ajuda Sei que eu Sei que eu Sei que eu Vim Pra te pedir perdão E a ti entrego o meu coração Dê outra chance Eita O menino tá treinando Gostei muito Sê o que disse do Roy Gostou? Maravilha do céu Fique à vontade Tem um que é boa Apaixonada romântica Romântica Eu esquecendo Eu não tô apaixonado Mas Mostra que já Já está apaixonado Pela Pela minha morena Aqui em casa É ela mesmo É aqui mesmo? Aqui ou aqui? Esse já Glória a Deus Ó é maravilha Gente Quero deixar o meu contato Para todos vocês Também não esquecemos Gente Quero falar pra todos Compartilha aí Essa live abençoada Com meu primo Jair Que sempre ele está comigo aí Pode ver lá no Youtube Vai lá e confira lá Tá bom? No canal do Jair Fala o nome do teu canal aí É Jair Eu sou Cantores Levita de Cristo Tá lá Mesmo assim A descrição do Do canal lá Tá certo? Isso mesmo Gente Vai lá Se inscreve no canal Do meu primo Jair Que a gente Estamos sempre colocando Vídeo lá Tá bom? E daqui a um dia Se Deus quiser Vamos fazer um videoclipe Profissional Para colocar lá No canal Tá bom? Manda um alôzão Para o Samuel Quero mandar um alô Para o Samuel Esse é o Manoel É o Manoel Diga o negócio Ele fica retado Manoel Eu falei muito Com o Samuel Agora de manhã Ontem eu falei com ele Ontem à noite Tá animado todo Tá animado todo Daqui a um dia A gente tá O Manoel vai estar aí Eu sou fraco demais Eita mano Fraco demais Manoel É não Tem que tá aqui cara Manoel Meu Deus Fala Um indo pra tu Samuel Deixa o coração Tem uma menina aqui Que tá fazendo Aqui ó Carlinha É Carlinha Carlinha Silva É isso? É Ela tá Mandando um coraçãozinho aí Tá? Quero mandar um abraço Carlinha Muito obrigado Tá bom Carlinha Aqui o Sol lá Esse é bom né? Isso Vamos lá Ei Olha o menino Violão Compartilha aí Tá bom Dos corações Faço o Cleide Distante não pode ficar Uma história de amor O tempo não pode apagar Porque o amor assim Não pode ter o ponto final Foi Deus quem fez você Pra mim Eu nasci pra você Você nasceu pra mim Tôs corações Distante não pode ficar Uma história de amor O tempo não pode apagar Porque o amor assim Não pode ter o ponto final Foi Deus quem fez você Pra mim Eu nasci pra você Eu nasci pra você Você nasceu pra mim Eita maravilha Foi Deus quem fez você Pra mim Eu nasci pra você Eu nasci pra você Você nasceu pra mim Eita maravilha Neide Quero mandar um abraço E a paz do Senhor Para Neide Que está aí nos assistindo Que Deus abençoe a sua vida Tá irmão Muito obrigado Por estar assistindo aí Jair Eu sou meu primo Aí no violão Pra nós é um prazer Estar aqui mais uma vez Juntamente aí Eita Projeto vai não Será que é Lázaro Santos Está aí assistindo a gente Também Projeto de Deus Sim Vamos lá Será que vai? Vai Vai Se eu ventar né Que a garganta não tá muito boa Gente Tô um pouco que filme da garganta Tá Eita maravilha Pastor Cleito Vamos marcar pra ir A gente aí na sua igreja Tá bom? Pode falar comigo aqui No meu zap Que eu levo meu primo Jair Só aí pra gente Pra gente fazer um louvorzão Abençoado para Deus Maravilha Carlinho Um abraço Um escolhido Sou eu Para levar A palavra De Deus Desde o ventre Da minha mão Eu fui formado A essência Do rei Ele me escolheu Eu não sabia Que eu seria Um projeto De Deus Projeto de Deus Projeto de Deus Eu não escolhi Ele me escolheu Assim sou eu Assim sou eu Assim sou eu Um projeto De Deus Que Deus abençoe Maravilha Maravilha do céu Compartilha aí com seus amigos Seu facebook Tá bom gente? Ajude a gente aí Você compartilhando Já tá ajudando a obra Ajuda a obra Ajuda a obra né Ajuda o homem Ajuda o homem Lá é o som Levita Maravilha Um escolhido Sou eu Para levar A palavra De Deus Desde o ventre Da minha mãe Eu fui formado A essência Do rei Ele me escolheu E eu não sabia Que eu seria Um projeto De Deus Projeto de Deus Projeto de Deus Eu não escolhi Ele quem me escolheu Assim sou eu Assim sou eu Assim sou eu Um projeto De Deus Projeto de Deus Projeto de Deus Eu não escolhi Eu não escolhi Ele quem me escolheu Assim sou eu Assim sou eu Assim sou eu Um projeto De Deus Assim sou eu Assim sou eu Um projeto De Deus De Deus Fica Senhor Fica Senhor Já se passar De Deus Tem meu coração Para poupar Faz em mim morar Permanente Fica Senhor Fica Senhor Meu Salvador Sai pra tu Mano Sua presença Sinto logo Ao transitar Já disse Pai De toda a sua Já tem Tem o luz A luz Bem-vinda Do amor Você fala o coro Muito bem Fica Senhor Já se passar De Deus Tem meu coração Para pousar Faz em mim morar Permanente Fica Senhor Fica Senhor Meu Salvador Eita O menino é bom Gente pode ficar à vontade Tá chegando uma gente Essa live durou um bocado O celular tá se carregando O celular tá se carregando Qual coisa é o que eu tenho? Eu sei Gente pode ficar Deus é fiel Amém Neide Que Deus abençoe Neide É Neide Kelly Que Deus abençoe a sua vida Tá bom Neide Irael Farias Está aí assistindo a gente Irael Farias Tem gente falando aqui Maravilha do céu Tô olhando Comentário de todo mundo Tá bom Pode ficar à vontade Gente meu whatsapp É É 11 É 011 Que é de São Paulo É 011 992 36 2875 Tá Pode me chamar lá Para convite Todos os pastores Que estão Me ouvindo aí também É bom né É vai Quando eu não entendia A palavra da salvação Eu não tinha alegria Nesse mundo de ilusão Andava em busca de amor Seu mundo era tristeza e dor Mas um dia uma palavra amiga No meu coração penetrou É Eu sei que vou Pra santa cidade Em Cristo Jesus Achei liberdade Às vezes eu choro De felicidade Pede lá vovó Diga vovó Que eu tô pedindo almoço Minha mãe Rapaz e verdade Nesse mundo de ilusão Só existe vaidade Hoje eu sou um cristão E ando em santidade Se estou passando por provas Começo a glorificar Porque todo crente é provado Mas por Deus é abençoado Eu sei que vou Pra santa cidade Em Cristo Jesus Achei liberdade As vezes eu choro De felicidade Porque encontrei A paz e verdade Porque encontrei A paz e verdade A paz e verdade Lucas Lucas Estão dando um versículo ali Salmo Eu acho que é Lucas capítulo 1 Verso de número 37 Que diz Porque para Deus Porque para Deus Nada É impossível Isso mesmo Já se dá uma palavra Para o pessoal aí Isso é bom O pessoal que ouviu Não, mas é bom Para o povo Na próxima semana A gente escala para pregar É bom Ah, para a gente esqueceu Do hino oficial Ah, rapaz Eita Fala um solinho Maria Souza Um abraço Manda para o Luciano 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 Barreto Produções, Música Não se esqueça De se inscrever No canal Do meu parceiro Aqui, Jair Cadei aquele teu sorriso Que não vejo mais Que até o brilho Do olhar Desapareceu Você não é o mesmo Que eu te conheci Você não tem força Você não é feliz Precisando se encontrar Chega de viver Uma vida de mentira Chega de dizer Que tem alegria Se você não tem Mas eu conheço Mas eu conheço Alguém Que pode te ajudar Vai mudar A sua vida Pra melhor Só depende de você O aceitar Dê uma chance A você Deixa Jesus Te envolver E com certeza A sua vida Vai mudar Então verás Então verás Que valeu a pena Você fazer a diferença Você fazer a diferença Aquela cruz Quando deu a vida Você fazer a diferença Chega 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 de viver Uma vida De mentira Chega de dizer Que tem alegria Se você não tem Cadê o Jair? Mas eu conheço Mas eu conheço Alguém Que pode te ajudar Vai mudar A sua vida Pra melhor Só depende de você O aceitar Dê uma chance A você Deixa Jesus Te envolver E com certeza A sua vida Vai mudar Então verás Que valeu a pena Você fazer a diferença Num pó da cisa O de Deus Vai te levantar Maravilha Isso ainda é bom Isso ainda é maravilhoso Tem um rapaz Lá de São Paulo Que está Que trabalhava comigo Esqueci o nome dele Olha Gente Compartilha E está com seus amigos Né Jesus Se inscreve no canal Do meu primo Jair Qual? Oi meu amor Fala Tá bom meu lindo Diga a mamãe A vovó Aquele canal Que eu mandei trazer Pra Jair Não tá de boa Vai lá Olha Aquele canal Tu tem ele ainda Que tá manuzendo ele Tem mais que ele sabe assim Tem desse Vamos lá É Do Levita Novo Acuí Sabe dele Agora minha vida mudou Agora minha vida mudou Agora minha vida mudou Sinto que não vou mais chorar Aquela solidão já passou E no amor E no amor Tá solto no ar Um novo arco-íris pintou Meu sorriso já colorido Eu sinto que eu sinto Eu sinto é de Deus Isso pra depois Desmachucar o coração É meu Se doer também sou eu Quem vai chorar E sabe o que é melhor pra mim É o meu Deus Dessa vez eu posso acreditar Sei que nosso sentimento É amor Com certeza nunca vou me arrepi É combinado até a parada Eita meu filho Gente olha Meu parceiro Zé Neto É ele mesmo Será que ele É Zé Henrique Zé Henrique Santos Fala o nome da cidade meu querido Fala o nome da cidade Pera aí Tem um cara aqui É ele mesmo Acho que agora o coração é meu Se doer também sou eu Quem vai chorar E sabe o que é melhor pra mim É o meu Deus Dessa vez eu posso acreditar Sei que nosso sentimento É amor Com certeza nunca vou me arrepender Em oração eu peço sempre ao Senhor Quero ficar bem felinho Junto com você Aê Tá achando aqui Colocando um beijo Eita Mara Dueto Dueto Top De vocês Eita Aquele não há Cara Gabriel Samuel Vai lá Vai lá Começa Vai lá Não diga não posso Que não vai conseguir Que tudo acabou Que o sonho já passou Vai desistir Deus não se agrada De tal decisão Vencer é preciso Que Deus está contigo Te restrela Te restreiro Te restreiro do armão Vencer é preciso Vencer é preciso Vencer é preciso É só prosseguir É só prosseguir Que Deus está contigo E é por isso O que eu te digo Você vai conseguir Você vai conseguir Você vai conseguir Tá bom Não se esqueça Se inscreve no canal Do meu primo aqui Jair Vai lá no youtube Que tem vários vídeos A gente cantando Junto lá também Junto com meu parceiro Manuel Vai encerrar Vai encerrar Essa live abençoada Não se esqueça Compartilhe com seus amigos E se inscreva no canal Passa o céu Passa o céu E passa a terra Tudo vai passar Mas o que Deus Se prometeu Se cumprirá Em sua vida Desescreveu a sua história Com as próprias mãos Não tem ponto Interrogação A vitória É garantida Desescreveu a sua história Com as próprias mãos A vitória É garantida Eu não quero Eu não quero Só pra encerrar Pra encerrar agora É isso aí? Não, de boa Tá bom Gente, maravilha Que Deus abençoe A vida de todos vocês Muito obrigado Por ter acompanhado Essa live abençoada Até a próxima Até a próxima live Assim o Senhor nos permitir Que tudo é sobre A permissão de Deus Não é verdade? Que Deus abençoe A vida de todos aí Que compartilha aí Esse vídeo abençoado aí Com todos os seus amigos Para que esse vídeo chegue Ao Brasil todo Muito obrigado A todos vocês Que tem curtido Nosso vídeo lá no Youtube Não se esqueça De se inscrever No canal do meu prêmio Jair Que sempre a gente Vamos estar aí, tá? Fazendo um vídeo abençoado Pra todos vocês Parceria Jair Osso Isnaldo E o Manuel Estamos juntos Que Deus abençoe A gente